O sargento Gustavo Freitas confere os últimos detalhes em sua mochila. Verifica se os equipamentos estão em ordem, se não esqueceu nada. Todos os cuidados com a bagagem têm um motivo especial. Essa é a sua primeira viagem internacional. O sargento Gustavo é um dos 27 militares da aeronáutica que embarca no dia 9 de fevereiro para integrar a Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti. Todos estamos confiantes nessa nova etapa para a infantaria da aeronáutica, nesse 14º contingente. E vamos colocar em prática o que aprendemos para manter o ambiente seguro e estável lá no Haiti. Esta é a primeira vez que o Batalhão de Infantaria da Aeronáutica vai participar de uma missão de paz da ONU. Os militares da Força Aérea Brasileira vão integrar o contingente da MINUSTAR, hoje composto por 8.740 militares de 19 países. Dentre as diversas missões que um batalhão de infantaria da aeronáutica tem, em especial, eles vão trabalhar naquelas atividades de garantia da lei e da ordem. É um reconhecimento do país em relação à capacidade que o batalhão de infantaria da aeronáutica tem. E a importância é que nós vamos grandear uma quantidade de experiência muito grande em fazer isso realmente na prática, porque nós temos muita teoria. Mas, em verdade, esta seria a primeira vez que, efetivamente, nós teríamos um batalhão de aeronáutica envolvido em uma atividade real. Os militares selecionados para a missão enfrentaram uma rigorosa seleção e passaram por uma bateria de exames físicos, médicos e psicológicos. Depois, realizaram treinamentos no Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial de Recife e no 14º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército. Então, tivemos praticamente mais de sete meses de instrução. Essa instrução foi dividida em duas partes. A primeira parte foi uma instrução mais básica e a segunda uma instrução mais específica. Na parte básica, os militares do Pelotão de Infantaria foram engajados num programa de treinamento físico militar para garantir uma participação mais efetiva no Haiti e também uma parte de doutrina e algumas outras atividades militares propriamente ditas. A segunda parte, tivemos mais especificamente instruções voltadas ao dia a dia do militar lá no Haiti, como, por exemplo, instrução de abordagem de pessoas, de viaturas, instruções que habilitaram o militar desse pelotão que vai embarcar para o Haiti atuar num ambiente urbano, ambiente este que reina no Haiti, onde pode ter uma desordem e que o nosso pelotão, atuando através de patrulha, vai garantir a lei e a ordem lá naquele país. Do efetivo que vai para a missão histórica no Haiti, quatro vieram das bases aéreas de Fortaleza, Natal e do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Os outros 23 militares são do próprio Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial do Recife. Dona Zélia, mãe do soldado Ney Jair, veio acompanhar um treinamento do pelotão na base aérea de Recife e não disfarça o orgulho do filho, que em breve fará parte da missão de paz. Eu digo, meu Deus, meu filho vai para um país que está em terremoto, isso sempre é acontecendo, mas como é uma missão de paz, todos vão, todos têm que passar, como já disse uma vez, é uma experiência para ele, ele vai voltar outra pessoa, porque ele não vai nem pensar nele, ele vai pensar naquelas pessoas para ajudar. Então, eu sou muito grata a Deus e a FAB, por dar oportunidade, não só para o meu filho, mas como todos esses soldados, sargento, cabo, que vão nessa missão de paz. Orgulho também é o sentimento nutrido por Felipe Farias, filho do cabo Valdomiro Farias. Ele vai para uma missão beneficente lá no Haiti, vai ajudar essas pessoas que precisam de ajuda para manter o país estável e, quando ele chegar, vai matar a saudade dele. Com a proximidade do embarque, a expectativa dos militares e dos familiares aumenta. Michele Regina, casada há dois anos com o sargento Gustavo, que aparece no início desta reportagem, sabe que serão seis meses distante do marido. Apesar da saudade, ela acredita que o marido trará na bagagem, no retorno ao Brasil, uma experiência de vida inesquecível. Me sinto orgulhosa, né? Vai ser muito bom para ele, para nós, né? E estou feliz. Saudade supera.